Começamos mais um Caceta em Entrevista. Olha só que honra. Olha que a gente está aqui com a gente. Júlia Rabelo. Olha só. Olá. Ela interrompeu sua quarentena só para dar essa atenção para a gente. Obrigado, Júlia. Olha, obrigada a eu. Obrigado. Muito obrigado por você estar sem máscara. Hoje eu já usei a minha máscara. Inclusive, tem que lavá-la. É uma máscara... Como é que chama? Cheia de pedrinha. Ah, não. Não é customizada. Uau. Parece uma calcinha, mas é uma máscara. É super sexy. É? Quando passar a pandemia, você podia leiloar essa máscara, mas sem lavar, sem lavar. Olha, realmente, a libido humana passa por lugares que a gente nem acredita. Mas acaba sempre no mesmo lugar, né? Ou lugares. É. É verdade. Eu vi... Mas olha só, eu queria agradecer... Ah, isso daí é um quadro que a gente gravou para o Fora de Hora. Só que quando a gente gravou, a gente ainda estava caindo a ficha, né? Quando a gente entendeu que a coisa era muito mais barra pesada, não foi de bom pão colocar no ar. Mas antes de começar a ficha, eu queria dizer que eu estou realizando um sonho de infância, porque eu sempre acompanho. E eu lembro, uma das memórias que eu tenho, assim, da minha adolescência, era que você tinha saído uma revista com vocês na capa, falando o quanto vocês estavam ricos. E eu pensei, deve ser legal ser rico assim. Agora você já sabe. Mas é. E eu só queria responder algo. É legal? Júlia, já que você está falando de infância, eu achei uma coisa muito curiosa. Eu vi que você era uma menina super tímida, super... Aí tua mãe, para dar um jeito nisso, resolveu levar você para uma aula de teatro. Aí você fez a primeira aula e você diz, pô, é isso que eu quero fazer da vida. Me conta essa história aí, esse estalo do Padre Antônio Vieira aí. É, não, na verdade é o seguinte, tem mais história para além disso. Eu sou de uma família de artista. Tem muito artista na minha família. Então, já é legal, quando nasce alguém na minha família, procurar o que fazer em arte. Isso da família do meu pai. E minha mãe estimulou muito isso. A mim e o meu irmão. Minha irmã pionista era o Dito. E aí, ela já tinha me colocado em aula de violão, aula de piano, queria me colocar em aula de canto. Eu não gostava de nada. Então, quando eu cheguei no teatro, eu fiquei completamente apaixonada. E se tinha essa questão, eu era tímida, de uma timidez quase, assim, mórbida. Porque eu sofria muito para falar com as pessoas. Então, eu ganhei uma profissão e um tratamento. Tratamento? Tratamento, porque eu consegui curar a timidez. Eu queria saber se você já começou com humor ou não. Não. Eu fiz, esse ano, o ano passado, 20 anos de trabalho profissional como atriz. Os 16 primeiros anos, eu nem imaginava fazer um humor. Porque eu sempre achei humor... Eu achava que quem fazia humor eram, tipo, os melhores profissionais da área. Eu sempre achei fazer humor uma coisa muito difícil. E para quem nasceu com um dom maravilhoso, eu achei que eu não pertencia a esse clube. Mas o bolso pesou. E aqui no Rio de Janeiro, era mais fácil você ter público no teatro. Porque eu fiz chato por muitos anos. Fazendo comédia do que fazendo drama ou peça-cabeça. E aí, eu resolvi fazer humor. E aí, com essa peça que eu fiz, que foi... Mas tem duas coisas, assim. O Jô Soares me chamou para ser... Para protagonizar a peça dele. Eu nem conhecia o Jô. E o Porta dos Fundos começou. Então, foi aí que eu comecei a fazer humor. Eu faço humor há mais ou menos sete anos. Desses 20. Diz aí os artistas da sua família. Fiquei curiosa. É, não. Eu tenho desde... Eu tenho todos os tipos de pessoas na minha família. Desde pessoas com carreiras super bem-sucedidas. Até artistas que vivem do... Tocar na noite. E aquele dinheiro já paga a comida do dia seguinte. Então, uma das figuras, assim. A minha família tem pessoas como Paulinho da Viola. Paulo César Pinheiro. Rafael Rabelo, que já é falecido. Rabelo, claro. A Luciana Rabelo. Amélia Rabelo. Tem muitos músicos na minha família. Eu tenho uma tia que é atriz. Mas ela também é atriz batalhadora, assim. Ângela Rabelo. Então... Mas tem dançarinas, bailarinas. Tem tudo. Paulinho da Viola. Conta aí. Que relação é essa? Ele é teu... É uma relação emprestada. Ele é casado com a minha tia. Há uns 40 e muitos anos. E... Eliane, né? É a Luciana, né? A Aurila. A Aurila. Vocês conhecem a... Eu conheço o seguinte. Eu conheci o Rafael Rabelo. O Cláudio Manuel e o Beto, que não estão hoje aqui. Eu e o Cláudio, eu e o Cláudio, eu e a aplicação. E o Rafael tocava naquele grupo Os Carioquinhas. Com a tua tia. Com a tua tia. Então, eu conheci o Rafael. Ele devia ter uns 13, 12 anos. E já era. Ele tinha aquele grupo Os Carioquinhas. E depois a tua tia casou com o Paulinho da Viola. E é realmente... Eu não sabia que você era desses Rabelo aí. Esses Rabelos são poderosos. Talentosos. É. É a minha família. E é engraçado que, assim... É Natal lá. E é uma família grande. Natal na família, eu já vi o seguinte. Porque tem uma tia minha que também casou com o Cristóvão Bastos. Então, eu já vi prêmio de amigo oculto. Você dedicar uma música pra pessoa. Compor uma música pra pessoa. Eu sempre achei isso super chique. Mas, enfim... Eu venho desse ramo aí muito musical. Mas eu caí no teatro. Mas você se descobriu comediante... Você falou que foi a questão do dinheiro. Eu lembro até a história uma vez do Paulo Bete. Eu tava conversando com ele. Ele me falou... Cara, se não botar uma comédia em cima no teatro... O público não vai. Ele até brincou assim. Ele falou... As Lágrimas Amargas de Petra Foncante. Uma comédia... Vem esse escangalhar de rir com Fernanda Montenegro. Uma comédia. Mas aí você foi pra comédia. E aí? Com cartazes muito coloridos. Olha... Eu trabalhei muitos anos produzindo também. Porque assim que eu me formei... Eu entendo que a gente não se formava... Quer dizer... As escolas não formavam atores. Formavam desempregados. E esse mercado... Ele não acolhe. É muito difícil. Então eu fui ser produtora. Fui tentar trabalhar. Pra poder produzir, captar. Pra poder trabalhar como atriz. Então... Eu fiz muito teatro musical. Também era mais fácil de você conseguir patrocínios. E, enfim... Juntava essa coisa da família musical com o teatro musical. E aí... Só que a questão do humor... É... Aquilo que eu falei. Eu tinha muito pra fazer comédia. Porque eu realmente achava que fiquei muito nápto. Muito bom. Sabe? Enfim... Eu falo que o humor me sequestrou. Porque a partir do momento que eu comecei a fazer humor... Ninguém mais me conhece sem ser como humorista. Só me conhecem por causa do humor. Você hoje acha mais fácil de fazer rir ou fazer chorar? A pandemia é fazer chorar mesmo. Eu acho também. Porque o mundo tá triste. É só você ligar a Globo News que você chora. Eu acho que são dois caminhos, né? Assim... São duas técnicas diferentes. Eu gosto de achar que... Eu gosto de achar... É porque eu não sei se na prática é assim. Mas eu gosto de achar que eu consigo fazer os dois. E qual foi o seu primeiro trabalho de humor? Falei. Mas, assim... O que as pessoas entraram em contato e conheceram foi o Porta dos Fundos. Antes do Porta dos Fundos, eu não fazia humor. Aí, o vídeo que eu... O meu vídeo mais conhecido do Porta dos Fundos, sobre a mesa, foi a segunda vez que eu gravei um vídeo de humor na minha vida. Aqui ele tem uma repercussão tremenda, enorme. Esse vídeo que eu acho, esse sketch, eu acho histórico. Porque ele tem justamente aquela pegada de humor em inglês, né? É um nonsense em que você tem a tua postura ali e é perfeita. Você tá... Aquele diálogo é levado pelos dois a sério. Então, você não está fazendo ali um papel cômico. É um papel realmente humorístico, que é o nonsense da situação. Aquilo ali, pra mim, foi uma descoberta. Porque eu vi ali que você tem a compreensão. É difícil, realmente, o ator, a atriz, ter essa sacada. Eu acho, na minha opinião. É aí que você mostra, realmente, o bom profissional. Agora, eu te pergunto. Você só interpreta ou você escreve também? Eu, atualmente, tô com as coisas no papel. Desde a porta dos fundos, a gente trocava muitas ideias. Eu sempre troquei muitas ideias. Mas, oficialmente, tentar escrever, bem menos. A tal timidez minha que me faz sempre ter cuidados excessivos pra começar alguma coisa. Se eu for começar alguma coisa, eu tenho que ter estudado muito aquilo. Eu tenho que saber muito. Então, comecei a me dedicar a estudar sobre escrita. E ainda considero que estou estudando. Escrevo, sim. Escrevo. Mas não... Agora, vem cá. Você é de Niterói, né? Eu fui criada em Niterói. Eu nasci no Rio. Depois morei um tempo na Bahia. E aí, a partir dos meus sete anos, eu fui morar em Niterói até os 18. E eu vi que você estudou no mesmo colégio que o Paulo Gustavo. É, o Paulo Gustavo. A Samanta Schmuth. Bom, não é do mesmo ramo, mas a Juliana Paz. Porque Niterói tem uns três colégios grandes. O Leandro Rassum era dessa também? Não, porque o Lelê, eu acho que ele foi criado na ilha. Eu acho que quando ele casou, ele foi para Niterói. Não tenho certeza, não. Mas eu acho que ele não foi criado em Niterói, não. E Samanta também estudou na Cal. Ela era um período à minha frente. Mas Niterói é berço de muita gente. Tem muito artista que vem de Niterói, né? O nosso primeiro show do Cacete do Planeta, a gente fez uma pré-estreia em Niterói, antes de fazer no Rio. E foi bom? Kei Lussac. É. Aham. Foi bom? Foi ótimo, foi ótimo. A Samanta, ela contou que ela estava presente nesse dia. É, ela falou que o pai dela levou ela lá. Eu falei, pô, seu pai é irresponsável, né? Levou, eu tinha 13 anos. Júlia, você chegou a ver o Paulo Gustavo com cabelo? Olha, tem ainda uma curiosidade, assim. Eu contei que eu comecei a virar produtora, né? Eu fui produtora por 10 anos de teatro. E aí, quando eu... Ali no início da minha carreira de produtora, o Paulo Gustavo e o Fábio Porchat vieram me procurar, porque eles eram estudantes da CAL, e eles iam fazer uma peça que eles tinham escrito e queriam que a gente produzisse. E aí a gente ficou um tempo conversando para produzir a peça deles, assim. Foi aí que eu conheci os dois. E aí a gente acabou não produzindo, porque a gente estava com outro projeto que tomava muito mais tempo nosso. Mas eu conheci o Paulo Gustavo com cabelo. Ele teve uma época, quando ele morava em Niterói, eu conheci o Paulo Gustavo pobre. E ele vivia nos nossos camarins. Eu fazia uma peça em homenagem ao Cartola. E ele ficava... Porque a Samanta atuava. E aí ele ficava sempre com a gente lá. Eu chorava de rir com ele. E o Fábio também, quando era novinho, né? Quando começou. Pô, para você chamar para a gente o Fábio Pochá, quando ele era novinho, então, para você, você está conversando com três dinossauros, é isso? Não, eu estou conversando com pessoas. Como que eu imaginei que ia conversar? Porque eu era muito fã de vocês. Sabe por quê? Porque a Júlia está conversando com a gente porque ela deve ser fã do Walking Dead, né? Então... Estou, mas não por isso. Júlia, uma coisa que, para nós, nós começamos como redatores da TV Pirata na televisão. Conheço toda a história de vocês. Pois é. E aí, uma coisa que muito me impressionou era isso que, basicamente, as meninas, né? A Débora Bloch, a Cláudia Raia, enfim, todas as meninas, a Denise, a Regina, elas eram, basicamente, atrizes e não escreviam, e a gente escrevia. Agora, o que eu achava incrível, maravilhoso, é que quando um ator ou uma atriz pega um texto seu e vai além, uma coisa que você achou já engraçada, ele ainda faz mais engraçado ainda. É aí que você começa a ver a dificuldade que é de tocar a violinha, de ser ator e atriz. Hoje, eu vejo que tem muito mais... As meninas, as mulheres, vão direto para a comédia, sem fazer aquela passagem pelo drama, como você fez, no caso. Aí, eu acho que... Eu não sei, é uma opinião, mas aí você começa a distinguir, porque tem muita gente que fica muito histriônico, muito... A mim, por exemplo, não agrada, e a minha opinião não vale nada. Mas você, quem que você, das mulheres hoje que são humoristas e que são atrizes cômicas, ou do passado, quem que você admira, quem que você gosta, assim, que influencia... Eu vou falar de atrizes do passado, toda a galera que fez TV Pirata. A TV Pirata, eu acho que é a minha referência de vida, assim. A TV Pirata, ela construiu o meu imaginário. E, na sequência, vocês. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada por toda essa turma. E, para além disso, a Fernanda Torres. Então, eu sempre gostei muito das atrizes e atores que fazem humor, porque essa linha de pensamento que eu tinha, assim, fazer humor é tão sofisticado, requer tanta técnica e ouvido e um monte de intuição nisso tudo, e inteligência aguçada, que eu acho que os melhores se destacam fazendo humor. mas de mulheres são essas, assim. Eu posso também citar, sendo injusta, porque não vou conseguir citar todo mundo, pessoas... Colegas minhas, amigas minhas, que também são, assim, sensacionais. Duas... Duas, não. Três. Todos que fazem o Fora de Hora comigo. Mas... A Luciana Paz é uma atriz que faz o Fora de Hora com a gente, que ela vai... Ela tem uma extensão de atuação enorme, que ela vai do drama ao humor em um segundo. Ela é maravilhosa. A Tata Werneck, a Dani, enfim. A gente tem mulheres maravilhosas. Agora, uma pessoa que me inspira até hoje, e eu sempre fui muito fã desde pequenininha, é a Regina Cazé. Eu gostava muito do Programa Legal que ela fazia com o Luiz Fernando, depois do Brasil Legal. Eu sempre gostei... E você vê ela agora na novela. É uma super atriz. Então, eu gosto do olhar artístico da Regina Cazé. O Programa Legal era o Rubens que escrevia. Posso falar uma coisa? Olha, eu amava. É. Não, deixa eu te contar uma história que não é a minha opinião. A opinião de uma pessoa que está acima de todos nós. Não é o Bolsonaro nem é Deus. Mas uma vez a Fernanda Montenegro foi lá no nosso programa. Ela foi algumas vezes. Mas, nessa vez, ela estava lá se maquiando, uma pessoa de conversa maravilhosa. Sentar com ela e ela te dar uma migalha de experiência dela. Já era uma coisa que você ficava meio assim, babando. Aí, uma hora, o Zé Lavini virou para ela e falou assim, não, que eu tento aqui com os meninos, na época a gente ainda era menino, não puxar muito dele, porque o negócio é mais comédia. Aí ela virou assim e falou, para mim, quem sabe fazer comédia, sabe fazer tudo. Aí eu falei, já botei minhas palavras de humor. É, eu acho mesmo. Acho que o humor é uma coisa muito... Você precisa ter uma percepção da realidade muito aguçada, um olhar muito interessante, na minha opinião, sobre as coisas. Então, eu respeito muito quem faz humor. E fico muito feliz por estar andando com essa galera. Eu sempre acho que eu não faço parte da turma, mas, enfim, fico muito feliz que todo mundo me considera humorista. Olha só, deixa eu dar uma coisa, Júlia, que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que, às vezes, a gente, por exemplo, no meu caso, foi assim, que talvez você não quisesse ser humorista, mas a vida foi te levando para esse caminho. Mas você lembra, assim, em casa, mesmo sendo tímida, falar alguma piada e todo mundo rir? Porque eu acho que isso é uma coisa muito comum com as pessoas tímidas e até com a pessoa que já tem aquele humor e nem sabe. Eu estou rindo de mim, não é? Eu acho que isso é uma coisa muito comum. Eu já conversei com várias pessoas e as pessoas disseram, não, quando eu era pequeno, eu falei um negócio, começaram a rir, eu estou rindo de mim. Eu batei muito por isso. O Diálen foi assim, no livro dele, que saiu de memórias agora, foi exatamente assim. Ele era obnoxious, feio, e falavam, só de andar as pessoas riam, ele falou, pô, eu tenho que ganhar a vida com isso, mas desculpa, desculpa te interromper. Não, eu passei muito por isso. Eu tenho uma situação invertida que é o seguinte, eu era tímida para dentro de casa e extrovertida na rua. Então, no colégio, eu sempre fui a pessoa engraçada e divertida. Só que para dentro de casa, a minha família, que é uma família de artistas, sempre foi muito engraçada, muito. Então, quando eu chegava, quando eu tinha reunião de família, eu ficava quieta. E aí foi muito engraçado que quando aconteceu Porta dos Fundos e eu comecei a ficar conhecida pelo humor, todo mundo lá em casa levou um susto, falou assim, Julinha faz humor, aquela menina que fica quieta. levou um tempo para eles se acostumarem com essa situação, sabe? Mas eu fazia, fazia muita piada. Eu lembro de uma peça que eu fiz na escola, na formação, que eu fazia um personagem e eu nunca imaginei fazer uma piada. E eu lembro que eu falei alguma coisa de improviso, aconteceu, deu aquele buraco e eu fui e todo mundo começou a chorar de rir na plateia e eu fiz. O que aconteceu, gente? Será que... Aí eu pensei, será que eu estou cagada? Eu achei que tinha, sabe, alguma coisa errada em mim. Mas não, eu tinha feito uma piada que foi mais forte do que eu. Agora, fala aí, como é que você chegou no Porta dos Fundos? Como é que foi? Quem te convidou? Como é que foi esse início? Então, foi acontecendo naturalmente, porque eu era casada com o Marcos Veras e ele tinha um solo de humor. E aí, naturalmente, ele ia fazer lá o stand-up dele e do lado tinha o stand-up do Comédia em Pé. Enfim, tinha... É aquela coisa assim, no Rio de Janeiro a gente sempre sai mais ou menos nos mesmos lugares, então a gente acabava. Acabava o stand-up dele e o stand-up da galera e naturalmente a gente ia beber uma cerveja. A cerveja sempre unindo as pessoas. E aí, nessa... Num dia, numa noite, eu conheci o Kib, o Antônio Tabet. Numa dessas vezes, eu já conheci o Fábio, eu conheci o Ian, SBF, e é isso, assim. Ao longo dos anos, você vai se aproximando e aí, naturalmente, eu lembro de um dia que o Tabet falou, cara, eu estou querendo fazer... Eu tenho uma... Eu estou me juntando com o Ian para fazer... A gente já faz o CSI em Nova Iguaçu, porque o Ian tinha um Anões em Chamas. A gente acompanhava. E aí, eles fizeram juntos o Kib, tinha o Kib Loco, e eles fizeram, se juntaram, fizeram juntos o CSI em Nova Iguaçu. E aí, eles começaram a achar legal essa ideia e começaram a pensar... Então, eu vi isso tudo acontecendo, eles gravando o CSI, eles pensando num canal que eles queriam se juntar. o Fábio tinha muitos textos na gaveta, e nessa turma tinha o Greg, enfim, era uma galera que andava junto. E a gente fazia muita jogatina, ia lá em casa fazer jogatina. E aí, naturalmente, o Ian... Aí, eu fiz essa tal peça que eu falei com vocês, e eles foram assistir, me chamaram para gravar os vídeos, e a coisa foi acontecendo, assim, não teve um momento específico que aconteceu. a gente se frequentava, foi ficando amigo por conta dos jogos, e é o tal negócio de você estar no lugar certo, na hora certa, e preparado. Júlia, o que você faz nas suas horas de lazer? Você gosta de ver comédia, humor, ou você prefere ver um cinema dinamarquês, ou você prefere ler? O que você lê? Você gosta de comer o quê? Quem quer agradar a Júlia Rabelo tem que fazer o quê? Olha, não muito, me alimentar e ligar uma sériezinha. Mas, enfim, eu gosto de assistir televisão, eu gosto de ler. Atualmente, eu estou lendo esse daqui, ó. Ah, o Stanislaw Ponte Preta? Adoro. Grande. Mas, enfim, eu me... para eu me divertir, é pegar uma boa história ou de um bom filme ou de um livro ou de uma série e me jogar. É assim que eu me distraio. Para além disso, eu passo o meu tempo de lazer também tentando entender o mundo. Então, eu fico tentando entender o que se passa na cabeça das pessoas. Eu, atualmente, já estou muito interessada, por mais que eu não seja uma pessoa tão ativa de redes sociais, eu fico muito interessada pelo fenômeno redes sociais. Porque eu acho que se a gente se a gente entrasse em coma nos anos 80 e acordasse agora e visse as pessoas fazendo todas essas poses para foto, a gente ia achar muito estranho. Então, eu me distraio fazendo essas coisas. Eu gosto muito de psicologia, gosto de ler livros de psicologia. não é só tão interessante. Essas perguntas, na verdade, sempre que me perguntam, eu não sei responder. Qual é o seu prato preferido? Qual foi o seu prato engraçado que você viveu? Quem é, eu não sei. Quer dizer que ela, poxa, eu conheço também. Atualmente, o prato preferido é o que tem. Está ali. É o prato cheio. Se o Uber te convidasse para jantar, o que ele não deveria fazer? Não deveria, mas fácil. Mais fácil. Acho que... Não ter convidado, né? Não. Eu ia gostar, por isso. Vísceras. Nenhum tipo de vísceras. Você não gosta de morela, rim, nada disso. Língua, nada disso. Pulmão, coração. Pulmão? Ué, pulmão se põe. Pulmão é baixo do meu. Pulmão, primeira vez que eu escuto falar que come pulmão. Pulmão não, não é tão firme o pulmão, cara. Não, se come pulmão. Se come sim, um tripe. Você é capaz de ter cuidado para ir em Niterói. Não é pulmão para o morcego, né? É um tripeiro. Tripeiro, uma carrocina, uma carrocina que media vísceros. Ali tem pulmão. E pulmão, inclusive, é o que faz aquele... O Regis lá em Irlanda e aquele prato famoso no Nordeste. Ele é feito com pulmão e coração de boi. O coração de galinha... Eu vou te convidar. Eu vou te convidar para falar isso. Olha, coração de galinha, eu gosto, mas com muita culpa. Mas eu gosto, caço um espermínio aquilo, mas eu gosto. Adora. Cada um é uma galinhazinha, né? É horrível, é horrível, é horrível. Tem que comer e nem pensar. Mas eu fiz um programa com o Claude, pro Agro, eu apresentei um programa com ele, de culinária. E aí, ele me contou que no... Eu não cheguei a ver isso, mas ele já teve muitos anos no restaurante dele uma salada de cérebro. É. Que eu não antes adorava. Olha, realmente, eu nunca vou te convidar pra nada, porque eu adoro... Quando eu era garoto, chamava de miolo. De miolo. Era chamada de miolo. Peraí, você não vai convidar a Júlia Rabelo pra jantar na tua casa, porque ela não come vísceras. Meu Deus! Porque eu nunca não vou mal. Eu faço qualquer prato, qualquer coisa. Olha, só ter vinho que eu vou. No Cervantes, você conhece Cervantes? no Rio? Sim, sim. O Cervantes é o famoso cérebro, a milanesa. Não. O famoso no Cervantes é o filé com abacaxi, Hubert. É, total. Não, isso é sanduíche, falando, mas tem esse prato insiders, tem lá, tem lá. Eu tenho paladar um pouco infantil, não só o paladar, a cabeça também, mas eu tenho paladar um pouco infantil. desculpa. Você, nessa época agora de coronavírus, quarentena, não sei o quê, presa em casa, você cozinha, faz tarefas domésticas, como é que é o teu esquema? Olha, eu sou uma pessoa que não morro de fome, mas não ofereço minha comida para ninguém, porque não é boa. Então, e assim, eu nunca soube fazer muita coisa, não. É meio um arroz, um macarrão e foi. Agora, por causa da quarentena, eu estou tendo, né, que resolver minha relação com as panelas. Então, antes de falar aqui com vocês, eu estava fazendo uma carne moída. Então, enfim, vai ter que se aprimorar na marra. A carne era de quem? A carne é patinho. É do boi. Patinho? Não era de uma pessoa. Ah, bom. Não, não moí ninguém ainda. Ainda não. Você está solitária na sua quarentena? Estou eu e a minha gata. Que pergunta é? Que pergunta íntima é? Como é o meu lado que mora com a família? Estou sentindo. Se ela mora com a mulher casada ou se ela mora com a mãe? Sei lá, não faço ideia. Não, eu tenho meu namorado que mora perto, minha mãe mora longe, que eu estou tendo que administrar ela. Meu pai também mora em outra cidade. Eu tenho meu namorado que mora perto, mas aqui em casa sou eu e minha felina. Então, quando você está falando de um carinho, é só chamar o delivery e o namorado vir na hora. O delivery... E a felina também, ela é carinhosa. Eu tenho um relacionamento abusivo. O nome dela é felina? Não, é Mel. Mel. É ótimo nome, inclusive, felina, né? Ele é ótimo. Por que eu não pensei nisso? A minha gata, eu tenho um relacionamento abusivo com ela. Nosso relacionamento é tóxico, da parte dela para mim. Assim como todos os meus relacionamentos na minha vida. Mas... Porque ela fuma maconha? Ela fuma maconha? Não, ela é agressiva. Ela me bate, ela me morde. E você gosta. E você gosta. Se você quiser, você já deve... Eu falei que ela me orgulha disso. Se você quiser, já que não partilhamos do gosto de porvísceras, embutidos de animais, se você quiser conselhos de gatos, eu sou um expert em gato, entendeu? Você é um encantador de gatos? Hã? Você é um encantador de gatos? Não. É tipo um Wolf Maia. Não, não. Não tem nada a ver com gato doméstico, mas... Tem um comentário no Netflix que eu não sabia que é uma coisa... Ele chega até a ser um pouco repugnante. Chama A Máfia dos Tigres. Você viu? Não. Não viu, não? Não. É sobre o quê? É sobre três pessoas, cidadãos, lá dos Estados Unidos, que têm o poder de... Eles compram tigres, leopardos, leões e expõem zoológicos. E um é contra o outro. Então, é um documentário enorme sobre isso. E os tigres, gatos e leões, para quem não sabe, também são gatinhos, né? São gatinhos. Então, você vê como a picaretagem humana se estende até isso. Tem um cara que tem 250, só no zoológico dele, 250 tigres, leões e guepardos, leopardos e o diabo. É interessante ver. É um pouco repulsivo, porque as pessoas são repulsivas. Mas tem várias... Mas nesses tempos de quarentena, é na Netflix. Nesse tempo de quarentena, o Netflix tudo ficou bom, né? Qualquer coisa ficou ótima. Então, eu acho que é uma dica aí para você que gosta de gatos. Mas você sabe que eu sempre gostei muito de ver séries. Netflix é o que eu mais vejo. E agora que rolou quarentena, eu não estou com saco para ver séries. Eu estou muito do contra, cara. Estou muito do contra. E aí, agora, eu estou lendo. Eu estou... Eu vejo séries há muito tempo e às vezes as pessoas chegam e dizem Ah, você viu o House? Não, porque o Netflix está fazendo isso agora. Lançamentos. House. Lançamentos. Lento levou. Lançamentos. Poderoso chegou. Mas eu falei, tá bom. Mas vem cá, você viu Barry da HBO? Vi, muito bom. Acho muito bom. Muito bom. Acho muito bom. Acho que é das melhores comédias. Eu gostei de Famoso na França, vocês viram? Eu vi. Não. Famoso na França, no Netflix. É um cara, é um comediante que... Gad, um comediante francês super famoso na França, que aí ele vai para Los Angeles para se relacionar mais com o filho dele que mora em Los Angeles e lá ele não é famoso nada, as piadas dele não encaixam, é muito engraçado. Famoso na França. É legal. Ah, eu vou ver. Vou falar em séries de humor, você fez chipados, né? Chipados. Inclusive, você era uma pessoa ligada nas redes sociais, nos chipados, né? Diferente. Não tem a ver com a sua vida pessoal. Não, olha, eu acho que a rede social é uma coisa interessante. Eu só tenho muita dificuldade de não me sentir completamente ridícula fazendo selfie. Eu acho que selfie é uma coisa muito, muito, muito vaidosa. Só fazer um bico, Ju. Olha, eu vou te falar, todas as fotos que eu tenho na minha rede social... Faz uma selfie aí pra gente. Não, eu já fiz várias... As minhas fotos sensuais na minha rede social, na minha rede sensual, é que são quando eu estou sacaneando. Toda vez que eu tento imitar uma blogueirinha, eu faço direitinho. Então, fazer eu sei, mas eu fico constrangida. O que eu posso fazer, gente? Faz aí, pra mim. Eu tenho um censo. Faz aí. Vamos fazer uma foto agora. Eu vou te falar na foto da gente. Eu vou te falar na foto da gente. Vamos todo mundo fazer um biquinho de céu. Como é que você está vendo essa questão, essa pandemia toda aí? Quais são... Aliás, eu queria lembrar, tem uma coisa, pessoal, curioso. É a primeira... Nós estamos fazendo, começamos essa série de entrevistas, né? Você deve ser a sexta ou a sétima, mas é a primeira mulher que a gente entrevista. Olha só que coisa, né? Que coisa mais estranha. Fala. Vocês já se adaptaram a um novo meio... Eu acho que, assim, pós-quarentena, muita coisa vai mudar, né? Então, no sentido de que a produção... A gente ainda não sabe dizer muito para onde vai, mas eu acho que essas coisas... Isso que a gente está fazendo... Eu acho que a tendência vai ser a gente ter aplicativos ou lugares, plataformas que sejam muito mais dinâmicas, né? Porque a gente ainda tem esse delay. Mas eu acho que muita coisa vai acontecer assim, dessa maneira. O mundo vai começar a migrar e tentar pensar nesses formatos. por que em termos de produção é mais leve? Porque tem uma coisa que é o seguinte, falando ainda das redes sociais. A gente começou a viver um mundo que a gente queria saber cada vez mais da individualidade da pessoa. Então, antigamente, a gente seguia as divas do cinema, os personagens, né? Os grandes filmes. E hoje, o mundo segue essas celebridades de Instagram. Que fazem o quê? Passam o dia inteiro falando da vida delas. oi, tô aqui, olha aqui. Quanto mais intimidade você expõe, mesmo ela sendo fabricada, mais audiência você tem. Então, quando você começa a, por conta de uma quarentena, ter que fazer essas dinâmicas que a gente tá fazendo agora, as pessoas, uma das coisas que tem acontecido é as pessoas estão amando ver o ambiente interno de cada pessoa. Então, eu tô olhando aqui, tô conversando com vocês, já vi o filho do Hélio passando lá atrás. Então, isso, também, as pessoas gostam disso. Eu tô vendo as plantas de livros de vocês. Você vai vendo o pra dentro da casa das pessoas que você não tinha essa relação. Então, eu acho que o mundo vai migrar cada vez mais pra essa intimidade. Aqui em casa já passou o leiteiro, o padeiro, o encanador. Agora, chegou o rapaz da Globo, da NET, e eu tive que deixar a porta que a minha mulher fica gritando, não sei por quê, ela fica gritando lá. Ela fica nervosa. Deve ser a quarentena. Não, não, é você mesmo. Não, olha só. Júlio, no meu caso, os livros só vão até ali, tá? Depois fica tudo vazio. Entendeu? É cenário. Na verdade, é um pano de croma que o Uber te bota lá. Tem os livros. Eu até fiz uma charge na folha disso que era o senhor do jeito falando só aqui no livro aqui, do resto é tudo vazio mesmo. Mas você, então, como pelo seu próprio temperamento, vê se eu entendi a sua psique, você é a pessoa que, digamos, vê a necessidade, vê para onde as coisas estão apontando, mas, no fundo, você tem essa dificuldade de se expor, inclusive, para os ladrões, porque eles também estão de olho na cara dos outros. Ah, essa casa é bacana, vou roubar essa pessoa aí da diretoria, entendeu? É, total. Mas você tem essa, você, digamos, porque eu sempre fui uma pessoa antissocial e agora virei um cara super hype, hypado, sem referência. Agora, Uber, Uber, toma cuidado que vendo tanto livro assim, de repente, a família Bolsonaro vai na tua casa para roubar esses livros todos. Não, está tudo à venda, só vou botar a plaquinha ali, à venda, entendeu? É, à venda. Ai, olha, eu, assim, eu sou, o meu temperamento é, eu sou leonina, mas eu sou discreta, então, é um contrassenso, assim, eu não gosto de explicar o que é. Explica para mim, que eu não entendo de astrologia, o que é leonina. Discreta, ou a personalidade. Leonino, você tem uma noção, eu nasci no mesmo dia que é a Madonna. A Madonna, ela é bem o exemplo de uma leonina, que é uma pessoa que se impõe e é um líder, sabe? Aquele líder, o rei, é o rei da floresta, ele quer mandar e ele quer ser olhado, ele quer ser obedecido, não é? É mais, dizem que o leonino é muito exibido, muito vaidoso, muito exibido. Eu sou uma leonina que eu gosto de aparecer pelo meu trabalho, não muito pelo, tipo, minha personalidade. Por mais que eu acho que eu sou uma pessoa legal, mas eu acho que eu gosto de aparecer com mérito, quando eu não tenho mérito, eu não gosto de aparecer. Não explica uma coisa. Posso falar uma coisa, mesmo? O que? Posso falar? Posso falar isso rapidinho? Pela, fala. Eu penso muito sobre... Usando o exemplo da Fernanda Montenegro, não chamar ela de dona, que ela não gosta, o Fernanda, ela não gosta de chamar de dona Fernanda, não sei o que mais. mas é um exemplo que... Uma das primeiras vezes que eu... Antigamente, quando eu era garoto, eu gostava muito de ir ao teatro, ao teatro, como se fala lá em São Paulo. Eu gostava... E tinha uma campanha chamada Vá ao Teatro, que eram umas contas que vendiam ingressos mais baratos. Tanto que o pessoal da Caceta Popular fez uma camiseta antológica, que é Vá ao Teatro, mas não me chame. Mas não me chame. Pois é. E eu me lembro que eu vi uma peça que eu gostei muito porque depois o Marcos Flaxo me explicou porque a companhia da Fernanda, que era ela, o Fernando Torres, o marido dela e tal, estavam numa coisa que era meio cabeça e eles juntavam, eles tomaram um tremendo prejuízo. Aí eles fizeram uma peça de Vaudeville chamada O Amante de Madame Vidal, que era aquelas peças que Prococca entra, 37, que se o nome do autor era super famoso e tal. E eu me lembro que eu fui ver lá, eu já tinha visto a Fernanda Montenegro no teatro, porque ela era bem adolescente. E ficava... Ela já era a grande atriz brasileira. Não tinha a Cacilda Becker, que tinha morrido. Ela já era considerada... Ela já fazia televisão, tudo que ela faz até hoje em dia. Mas ela... E essa peça era muito engraçada. E eu fiquei pensando numa coisa que eu sempre penso a respeito do ator. de uns tempos para cá, desses anos todos para cá, você acha que... Por exemplo, esses grandes atores, Lawrence Olivier, Kenneth Branagh, Johnny Depp, esses grandes atores. Eu acho até que existe uma coisa chamada SGA, que é síndrome... SGA, é síndrome de grande ator. O cara é um grande ator, mas ele dá uma coisinha ali de mostrar, tipo o Fênix, o Joaquim Fênix. Ele é ótimo, ele é profissional, mas ele quer dar um... Aquele Bale, o Christian Bale, também faz um pouquinho mais para você dizer, esse cara é um grande ator. E eu acho que você... Você... Meio... Eu sempre vi em você uma coisa assim, meio... Deixa de... Não estou muito preocupada. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso é a sua verdade. Você é assim. Você usa o que você tem. Eu acho que isso é uma coisa... Nem sempre o grande... Às vezes tem caras que são grandes atores, fazem vários... Mas não chegam a ter esse negócio porque talvez não tenham essa personalidade, esse ego monstruoso, não sei o que lá. Não é o seu caso, evidentemente, mas eu sinto que você, a sua interpretação, é você mexer, é usar o seu próprio... O seu eu mesmo, o mais profundo, sei que eu posso falar assim. Eu te agradeço porque é exatamente isso que eu acho que eu sou. E o que eu acho é o seguinte, quando eu comecei a atuar, esse ator ainda estava na moda. E eu gosto muito de atuar porque eu gosto de entender o personagem, eu gosto dessas coisas todas que são super antigas hoje em dia. Hoje em dia, o que está na moda é você ser famoso pela internet. É. Então, tanto que as crianças hoje em dia, antigamente a gente, quando a gente era pequeno, o nosso sonho era ser atriz da Globo. E hoje em dia, o sonho das pessoas, dos jovens, é ser youtuber ou celebridade de internet. E, então, eu acho que, assim, eu não gosto muito desse culto à personalidade. Mas eu vivo numa época que tem culto à personalidade. Então, fica mais difícil ainda, sabe? Você tem que cravar com os dentes para poder conquistar o seu lugar ao sol. né? Mas, assim, eu acho puxado. Eu gosto muito mais de discutir ideias do que falar da vida das pessoas, sabe? Eu sei que essa frase é bonita, mas, assim, hoje em dia não me faz muito sentido ficar falando da vida das pessoas, porque eu acho que... tá. Tá. E aí, né? É. Júlia, você começou no teatro, aí foi para o YouTube pelo Porto dos Fundos, fez novela, fez filme, agora você está como uma apresentadora, né? Pois é. E está curtindo ser apresentadora? É o Se Virar nos 30, né? Eu adoro, eu adoro. Eu tenho um programa já há três anos no YouTube do GNT, eu já estou uns... Eu já estou um bom tempinho lá no GNT, mas agora eu estou com esse programa e é um outro canal, assim, por exemplo, se você ser apresentador, você se expõe muito mais, então a sua personalidade entra muito mais em jogo. Mas aí eu acho interessante, porque hoje em dia a internet faz com que você tenha a possibilidade de trocar com quem está te assistindo. E o meu programa lá, faz com que essa troca seja muito dinâmica. E isso me interessa. Então, eu adoro. Eu acho que é um super desafio. Eu não me imaginei apresentando, mas acho que estou me saindo bem, assim, vejo que dá para desenvolver várias coisas boas, várias ferramentas boas. Hoje em dia eu já vejo grandes apresentadores a falar, hum, entendi. Júlia, você está falando que é leonina, né? Você acredita em astrologia, pelo que eu estou vendo? Sim e não. Mas eu adoro falar de astrologia, porque eu acho que é uma conversinha boba, tão gostosa. É, eu acho que é muito útil para você paquerar gente. Eu tenho que ter uma técnica infalível para isso, que eu não vou explicar agora, porque senão eu vou cortar. Não, mas eu fico ligando, eu até tenho uma minha filha, uma delas, também faz mapa astral, e eu sempre debochei disso, eu sou engenheiro e tal, porque eu fico explicando o seguinte, vem cá, em 2019 não teve um babalorixá, uma cartomante, um astrólogo, um jogador de búzio, ninguém previu esse troço que ia acontecer. Pelo menos, esse negócio de astrologia, pô, peraí, o que foi? Vou te dizer uma coisa, no meu programa do GNC, eu tenho um quadro dele no programa com o astrólogo que previu isso. Ah, eu quero ver, vamos botar aí. Não, depois você manda o link aqui para a gente colocar na entrevista. Manda o link. Ele falou, ele também trabalhava, ele falou que aconteceu um grande acontecimento que em março o mundo ia entrar numa transformação, eu não lembro, mas o que eu lembro é isso, que em março o mundo ia entrar numa transformação com muito mais intensidade, mas ele também trabalhava no Se Joga com a Fernanda Gentil e ele diz que lá no Se Joga ele já falava, porque na verdade é o seguinte, não é que ele fala, vai ter quarentena, se bem que eu recebi um link de uma mulher que falava de quarentena, olha que louco, que ela falava que em 2020, 2020 ia ter quarentena, eu achei isso maravilhoso. Boa. Mas enfim, ele fala que, ele falou que aconteceu muitas transformações no mundo pelo estudo lá do mapa dele. Olha só, Júlia, eu não sou astrólogo, mas eu posso, vou confessar para vocês que eu fui o primeiro cara a dizer, eu fui o primeiro cara a dizer, e eu também, eu fui o primeiro cara a dizer, essa semana vai ser a pior. Ah, para. Ela foi, foi. Eu falo que essa semana vai ser a pior. Por que a semana vai ser a pior? Porque toda semana eu falo, essa semana vai ser a pior. já estou falando da semana que vem. Mas olha aqui, gente, a gente já está com uns 50 minutos de entrevista já, pode não ter sentido, mas, eu quero dizer, a gente tem que ir fechando essa história. Júlia, a gente podia encerrar aqui, Júlia, podia falar aí, como é que está a sua rotina na quarentena? Você tem algum trabalho que você faça de casa? Como é que está o teu esquema? Olha, eu estou no grupo dos privilegiados, né? Porque eu não tenho, não participo de serviços essenciais, que eu não preciso sair de casa, eu posso ficar em casa. Eu não tenho filhos, então, eu tenho amigas que estão muito sofridas, muito atarefadas. Eu estou podendo usar a quarentena para poder ler, aprofundar, o privilégio do privilégio do privilégio. E, eu estou cozinhando agora. Sim, eu tenho trabalhado, sim, eu toda, eu tenho esse programa no GNT, o Fale Conosco, que ele é mensal agora, ele era semanal, a gente colocou ele mensal, e, acabou de ser mensal, mas eu voltei a toda segunda-feira estar na internet do GNT. Então, toda segunda-feira eu estou fazendo live com o público e com convidados, e esse tem sido o trabalho fixo. Fora isso, é impressionante, todo dia eu tenho uma live, todo dia tem alguém para conversar, está todo mundo trocando, então, estamos trabalhando bastante. Legal. Julia, eu queria te agradecer muito, você confirma a pessoa simpática que você é quando atua e pessoalmente, agora vai dar de Faustão, na vida pessoal, na vida profissional, esse bom caráter. Não, adorei bater esse papo, quem sabe, quem sabe, a gente arruma um bico lá no Porta dos Fundos um dia para contracenar juntos, não é totalmente fora de questão, não, eu queria te agradecer, passo para o Ubers, para o Elio também, e você fica com o fecho, porque você é a nossa convidada, a primeira mulher, a primeira mulher a ser entrevistada pelas cacetas. Vai lá, Ubers. Que honra, hein? Julia, obrigado, realmente, não foi machismo de nossa parte, mas você foi a primeira mulher do sexo feminino a participar dessas nossas entrevistas, e realmente foi um papo maravilhoso, eu acho que só agradeço você e tudo de bom, vamos passar por essa aí. Obrigada. Valeu, Julia, obrigado por ter vindo aí, ter aceitado o nosso convite, foi ótimo estar conversando com você, tá bom? Obrigada, gente, queria agradecer, quero dizer que quando passar tudo isso, se vocês quiserem, eu sou sempre a favor da presença, eu acho que nada substitui a presença, mas que bom que existe a tecnologia, então, vamos jogar para o universo que a gente possa se encontrar, porque afinal de contas, eu tenho que agradecer vocês pelo trabalho que vocês fizeram, me ajudou também a chegar até aqui, então, queria retribuir o elogio, tá bom? E quando vocês quiserem, estamos aí. Super obrigado. Beijão grande. Beijo. Tchau. Cuidem-se. Fica bem. Cuida bem. Tchau. Tchau.